Eu sempre gostei muito de dar aula, eu lembro que você falou isso e tal, eu lembro que você me deu essa dica, eu segui isso na vida, agora eu tô bem por isso e isso, é muito gratificante. A nossa estratégia é, você compra uma marca forte, que tem uma cultura de excelência ali, aí a gente entra, treina aquelas pessoas e escala o negócio. Um empreendedor pessimista, então, otimismo assim, né? Empreendedor de sucesso pessimista, você não conhece. A história do Grupo Salta de Educação começa em um casamento, literalmente, o casamento do Bruno Elias. Ele tinha se casado e convidou alguns diretores e professores da escola que ele tinha estudado e dado algumas aulas. E lá, depois de algumas taças de champanhe, o Bruno falou como a escola tinha mudado a vida dele e como tinha potencial de mudar a vida de muitas outras pessoas. A mensagem foi recebida e os diretores acabaram convidando o Bruno para liderar esse movimento. Hoje, o Grupo Salta tem mais de 120 mil alunos, mais de 190 escolas e 17 mil funcionários e um faturamento de 2 bilhões de reais. Mas o Grupo Salta também passou pelas suas próprias transformações. Nos últimos anos, a John IPO vendeu um sistema de ensino, comprou mais de 40 escolas, vendeu a escola que dava nome ao grupo e até mudou de nome. E quem está aqui para contar essa história é o próprio Bruno, o nosso convidado de hoje, do do zero ao topo. E você que está acompanhando aqui, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho para receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Bruno, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje comigo, com o pessoal do zero ao topo, para conversar um pouquinho sobre a sua história e a história da empresa. E eu queria já começar te perguntando sobre como é o começo da sua história, né? Onde você nasceu e cresceu e o que você queria ser quando crescesse? Helena, obrigado, é uma honra estar aqui com você. Bom, falando um pouquinho da minha infância, eu venho de uma família bastante simples, assim, meus pais são do subúrbio do Rio, meu pai de Olaria, minha mãe de Campo Grande, Zona Oeste, mas assim, tenho um orgulho gigante dos dois, né? A história do meu pai é super bacana, ele com 16 anos começou a trabalhar para poder ajudar em casa, que ainda é a realidade de muita gente hoje no Brasil. Ele saiu de casa, então, muito cedo, mas tinha um sonho de ser médico, né? Então, ele foi trabalhar, trabalhou como bancário, durante muito tempo, se aposentou até como bancário, na verdade, mas quando ele tinha 27 para 28 anos, ele decidiu que ia ser médico também. Ele começou a estudar para caramba, passou a trabalhar de noite, fazia aquelas compensações à noite no Banco do Brasil, e estudou, 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 conseguiu passar em terceiro lugar naquele vestibular da Seis Grand Rio, que era um unificado, foi médico, né? Com 33, 34 anos se formando e eu nasci quando ele tinha 37. Então, assim, uma história super bacana, né? E ele sempre mostrou muito para mim, né? O carinho, a atenção e o caminho dos estudos. Então, eu lembro que ele saía de casa, ele era médico de 8 da manhã e 6 da tarde, e trabalhava no banco de 8 da noite até meia-noite. E eu muito novo, né? Tinha asma e tudo, ficava acordado até super tarde, ele chegava meia-noite e pouco em casa, ficava até as 2 da manhã comigo até dar aquela tela colorida. Então, assim, foi uma dedicação muito grande, não só o trabalho, mas a família em si. Então, é um exemplo grande para mim, nesse sentido. E você viu, então, o empreendedorismo pela educação no seu pai, né? Isso te inspirou de alguma forma? Porque você também começou a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo. É, assim, eu sempre estudei muito, porque meus pais... Eu estudava matemática portuguesa com meu pai e história de geografia com a minha mãe. Era assim, né? São os dois muito presentes. E aí, quando eu estava escolhendo o que fazer de faculdade, né? Eu acabei decidindo fazer o IME, porque disseram que era difícil, Instituto Militar de Engenharia. Que era uma das faculdades mais difíceis do Brasil e tudo. Eu sempre gostei de desafio e falei, bom, vou passar nesse negócio. Nem tinha certeza que eu queria engenharia. E aí, eu fiz um cursinho na época, né? Que é onde começa a minha história, de fato, em educação. Que foi o Pense. Hoje Pense, uma rede grande hoje no Rio, é nossa. Mas estava começando. Era um cursinho preparatório para o vestibular do IME e do ITA, aqui de São Paulo. E foi super legal, porque foi um ano que eu aprendi muito, cresci muito. E acabou que o amadurecimento ali fez eu estudar. E eu acabei passando muito bem no concurso. Eu fui o primeiro colocado do Rio, na sessão que eu queria. E aí, eles me convidaram para dar aula. Eu tinha 17 anos. E eu confesso que, assim, eu não entrei em educação por paixão. Tinha um carro que era o meu sonho e tudo. E eu queria muito comprar. Falei, bom, vou começar a trabalhar para poder comprar esse carro específico. Então, começou assim. Tinha uma meta, pelo menos, né? Exatamente. Eu falei, bom, o Bernardinho fala muito que você se motiva por paixão ou por necessidade. Então, nesse caso, foi mais a necessidade de querer ter as coisas e tudo. E aí, rapidamente, virou paixão. Então, eu fazia faculdade de manhã de engenharia. Dava aula todas as tardes. E de noite, eu achava que o Instituto Militar de Engenharia, embora fosse muito bom academicamente, era mais fechado. Eu queria abrir um pouquinho a cabeça. Eu fui fazer administração na UERJ à noite. Então, era a engenharia de manhã, a aula de tarde e faculdade à noite. Saia de casa cinco e meia, voltava às onze. Então, foi um período de bastante relação. Mas foi ótimo, assim. E aí, o tempo foi passando. Continuando com as aulas e tudo. Até que, quando eu estava me formando, eu recebi uma ligação do Gustavo Montesano, que foi presidente do BNDES agora, foi contemporâneo meu no IME. Falei, Bruninho, eu estou aqui no mercado. Você precisa vir para cá. E eu sempre vi que o mercado financeiro pagava super bem e tudo. Então, tinha uma coisa ali. Eu estava formando em engenharia. Mas não era o que eu era apaixonado. Já tinha comprado carro também. Já tinha comprado carro nessa época. Ele dava aula para caramba. Então, já estava com o meu belo carro lá. E, enfim. E aí, começou a saga ali. Acho que num momento que o exemplo do meu pai e da minha mãe também foram muito importantes. E quando o Gustavo me ligou para falar, faltavam mais ou menos oito meses para eu me formar. E eu fui lá para o banco para tentar fazer o processo. E eles viraram para mim e falaram, Bruno, a gente não contrata ninguém com menos de um ano. A chance de você ser contratado é muito baixa. Se você quiser tentar passar para o estágio, tudo bem. Mas a chance de contratar é baixa. E tudo que dá desafio sempre me motivou muito. E eu comecei esse negócio. Eu brinco que quanto mais eu me esforço, mais sorte eu tenho. Às vezes a gente fala de sorte. Mas a sorte é você estar pronto no momento que a oportunidade aparece. E esse período, eu lembro que foi um período de muita relação. Porque eu estava me formando no IME. Tinha notas bastante altas. Eu queria me formar em primeiro colocado lá. Apesar de não querer muita engenharia mais pelo... Se vai fazer alguma coisa, faz muito bem feito. Não faz pela metade. Sempre foi meu lema. E entrando lá no banco, era uma prova inicial de matemática e uma prova de conhecimento gerais. Que eu fui bem, passei para a segunda etapa. E naquelas coincidências, nessa mesma semana, eu tive uma prova de história militar no IME. O Instituto Militar de Engenharia. Que obviamente não ia fazer a menor diferença na minha vida. Mas aí de novo, se é para fazer alguma coisa, faz bem feito. Eu acabei estudando. E naquele ano, eram 40 anos da ditadura. E eu estudei para caramba e tudo. Sabia quase tudo. Quando eu chego na dinâmica do banco, a apresentação da dinâmica era fale sobre os 40 anos da ditadura. Ninguém sabia nada assim com profundidade. Eu sabia tudo, porque naquela semana eu tinha decidido estudar para caramba para ir bem na tal prova. E aí passei de fase de novo. Até que me chamaram e falaram vocês arrasaram aqui porque ninguém te queria, porque você está quase se formando. Todo mundo gosta de um tempo aqui. Você é engenheiro, não vende economia e tudo. Só que você foi super bem. A gente nunca viu um engenheiro saber tanta história militar assim. Sorte danada. E aí entrei no banco. E assim que eu entrei, eram várias provas todas as sextas-feiras. Foi uma baita formação para mim. Eu fui do oportunidade. Foi um período que eu aprendi muito também. E dentro dessa linha de sortes, eu lembro que tinha uma prova de macroeconomia que era super temida lá no estágio. e estou eu saindo do IME para ir para o centro onde era o banco, estudando a matéria, querendo ver tudo. O carro não tinha ar, eu ainda não tinha comprado o tal carro, tive um mais simples, não tinha ar-condicionado ainda, e passando com o vidro aberto e o vento. E naquela postila toda hora eu voltando para a página 267, que era uma fórmula difícil, índice de light space, somatório e tudo. E eu vendo aquilo, vendo aquilo. E o vento batia, página 267, página 267. E esse treinamento no banco era interessante, porque eles faziam várias perguntas e tinha uma pergunta de Minerva que era mais difícil. Era em grupos e tudo. E aí chegou a hora do meu grupo responder e a pergunta veio essa. E eu bato na mesa e falo, já sei, aquela fórmula da página 267. E assim, todo mundo parou, ficava mais direto. Cara, não é possível, o cara estuda decorando a página de cada fórmula. E se não fosse a ausência do ar-condicionado, eu ia no aterro, meio que dirigindo, meio que lendo ali. Parece coisa de ajudar a guarda quase, né? Exatamente. Nossa. É. E aí, eu tinha uns três meses de banco e a pessoa falou, ó, calma. Ainda teve um no meio do caminho, que de novo fazia IM, Instituto Militar, e o general comandante, quando eu estava faltando seis meses para formar, tinha acabado de entrar no banco, querendo me dedicar ao banco para provar que eu queria ser contratado. ele me chamou e falou o seguinte, Bruno, o Brasil acabou de comprar um navio, aeródromo da França, ele veio com um problema no radar. Eu, sim, senhor comandante. Aí ele, é, só que a Maria está sem dinheiro para conseguir consertar o radar. Eu falei, pois não, pensa, né? E eu com isso, né? Aí ele, pois é, o senhor já tem projeto de fim de curso? Eu falei, já, inclusive já estou quase acabando. Ele, pois é, o senhor só se forma com esse radar funcionando. E aí eu tinha que me provar no banco para tentar ser contratado. Tinha que botar um radar para funcionar, que a França cobrou um preço que o Brasil não queria pagar. E querendo me formar ainda com a nota mais alta no IME. Então, assim, foi aquele turbilhão. Três objetivos. Três objetivos ali nos próximos três meses, né? E acabou que, assim, com bastante otimismo e dedicação, deu tudo certo, fui contratado. Foi contratado, entregou o radar, O radar funcionou lá, o radar de aproximação dos aviões. Foi entregue. E se formou em primeiro lugar? Conseguiu me formar com a nota mais alta no IME. Olha! Os três ali, então... Muito foco mesmo, hein? Para conseguir conquistar três coisas como essas. Não foi mole, não. Mas, assim, acho que mostra um pouco esse exemplo de casa, né? Que dá para você ser bancário de noite, médico de manhã, tocar família. Então, assim, acho que vem muito isso dos meus exemplos de casa, que você me falou, pouca reclamação e muita dedicação. Então, sempre passei muito por isso. Então, foi isso, assim, na infância até foi rendendo frutos para frente. Então, em algum momento, a sua... o seu projeto de vida passou a ser trabalhar no mercado financeiro. Sim, sim. E aí, você conseguiu conquistar isso? Eu fiquei dando aula aos finais de semana, mantive o contato lá com os sócios-fundadores do Pense. Foram quatro ex-professores meus. E essa guinada para educação, ao longo do banco, eu cobri vários setores, fazia era de public equities lá. Então, entre eles, o setor de educação. E naquela época, teve IPO de Croton, atual Cogna, SEB, da Estácio, que hoje é Edux. Então, enfim. Eu cobri esses setores e eu estava ainda muito dentro do então Pense, naquela época. E via que os econômicos do K-12 eram tão bons quanto ou até melhores do que de educação superior, educação básica. E via também, assim, um setor muito mal preparado em termos de gestão. Eu via os sócios muito bons em sala de aula, mas super perdidos na gestão do negócio. Enfim, o tempo foi passando. finalzinho de 2007, início de 2008, eu casei e chamei os sócios do banco do Pense para o meu casamento. Você ainda dava aulas lá? Dava aula no final de semana só. E estava no banco direto durante a semana. Por que você ainda dava aulas? Porque eu sempre gostei muito de dar aula, de ter o contato com os alunos em si. Você vê que está fazendo a diferença e tudo. Ele fala, poxa, professor, passei aquela questão que o senhor passou. Poxa, aquilo que o senhor falou para mim mudou a minha vida, me inspirou. Então, isso é muito bacana. você encontrar um ex-aluno e ele virar e falar, poxa, Bruno, eu lembro que você falou isso e tal, eu lembro que você me deu essa dica, eu segui isso na vida, agora eu estou bem por isso e isso. É muito gratificante. e essa é a principal razão pela qual eu deixei o mercado financeiro para poder voltar. Mas vamos voltar, então, antes dessa decisão. No casamento. Exatamente. Aí eu, entre whiskeys e vinhos, virei para os quatro fundadores do Pense e falei, olha, vocês construíram um negócio sensacional. Mudou a minha vida. Aquele ano que eu fiz mudou. Vocês tinham que escalar esse negócio. Mudar a vida de mais gente e tudo. para de ter só dois, três coisas que podem expandir. Abre-se em colégio. É aquela viagem. Depois você bebe um pouco. E fui para a Lua de Mel. Minha esposa acabou de casar com o executivo do mercado financeiro. Estava super bem. Aqueles bônus maravilhosos. E eu volto da Lua de Mel. Os quatro fundadores do colégio me chamam para um papo. E foi eu. A gente encontra eles bem vestidos, um de terno e tudo. Eu falei, o que está acontecendo? Para comer aqui uma pizza. A gente pensou muito naquilo que você falou no seu casamento. Cadê que eu lembrava o que eu tinha falado ali no casamento? Tinha falado um monte de coisa. Mas eu falei um monte de coisa. Qual foi a parte que vocês estão falando? A parte que você falou que a gente devia crescer o nosso negócio, que a gente muda a vida de muita gente. Eu falei, concordo completamente. Vocês deviam fazer mesmo. Eles tinham na faixa de entre 40 e 50 anos eu tinha 26. E para mim ele foi uma lição de humildade gigante quando eles viraram e falaram, Bruno, a gente queria muito fazer isso. Só que a gente não se sente pronto. A gente queria um chefe para isso. A gente queria te convidar para ser o chefe para construir esse projeto com a gente aqui. Então, super bacana. Os quatro que me deram aula, me deram oportunidade de entrar no IME, fazer minha carreira, me treinaram super bem naquele ano. Se dedicaram para caramba a mim. Com quase o dobro da minha idade me chamando para ser o chefe e líder desse projeto de expansão. E me deram carta branca super legal. Obviamente, no dia eu não dormi para falar com... Mas tomei a decisão mesmo em dois, três dias para comunicar no banco todo mundo achando que eu estava louco de largar o banco super bem e tudo para ir tocar uma escolinha que ninguém conhecia. E fui contar para minha mãe o sonho da minha mãe que eu fosse funcionário público, estabilidade e tal, não sei o que. Então, quando eu fui para o que eu estava largando, meu filho, eu não quero o mesmo lugar duas vezes. Eu ganhava em um mês no banco que eles, sei lá, quase um ano para ganhar. Então, eu desespero, começou a chorar achando que eu estava louco e tudo e eu fui muito porque eu queria fazer alguma coisa que desse retorno. Eu queria dar para outras pessoas oportunidades que eu tive naquele ano de Pense. As pessoas que estavam lá também, que acho que para qualquer negócio é importante, com quem você faz, depois você primeiro vê com quem, depois o quê. Então, eu sempre segui muito assim. Então, vários executivos hoje se levam da gente, já estavam naquela época. Então, gente muito bem formada, muito bem intencionada, com muito propósito e tudo. E a terceira coisa é que eu vi que os econômicos também poderiam ser algo relevante. E aí foi isso. Aí saí, comecei, lembro que no primeiro dia que eu cheguei lá, eu não fiz diligência nenhuma a minha decisão assim, foi completamente acredito nessas pessoas, acredito no produto, vou para lá porque acho que eu posso ajudar a formalizar mais o negócio, dar uma cara de empresa e escalar. No primeiro dia que eu chego lá, chego lá no escritório, vira e falo, me dá a folha de professor. E aí chega uma pessoa super querida, um dos sócios, uma assante, e me entrega um caderno. Aí eu falei, não, Márcio, me dá em Excel. Ele era o chefe da química e CFO também. Professor de química era o CFO. Então, me vem um caderno, cada página do caderno era um dia. Então, vamos lá, 10 de agosto, 15 de agosto, 20 de agosto, fulano de tal, tantos tempos, salário tal. E aí no fim do mês, você pegava as 20, 21 páginas ali e somava na calculadora qual o salário do cara naquele mês. Era nesse nível. E que ano que foi isso? Isso foi em 2008. Nossa. E aí nessa eu não respirei fundo e falei, olha, eu vou ter muito trabalho aqui. Mas por outro lado, qualquer coisa que eu fizer vai dar um upside gigante. E o mais engraçado, Maria, é que você pega hoje ainda, tem muita escola hoje no setor, são 43 mil escolas privadas no Brasil. Então, dessas 43 mil, eu diria que muitas delas ainda estão gerenciando folha de professor no caderno, por incrível que pareça. Ainda é um setor muito pouco sofisticado em termos de gestão. Já era 15 anos atrás, obviamente, mas você ainda vê hoje uma gestão assim, ainda muito pouco profissional. É muito professor que é muito bom de sala de aula, excelente em sala de aula, que ele resolve montar. O negócio dele continua sendo uma excelente sala de aula, um excelente produto para os alunos, mas como negócio, ele não tem formação suficiente, às vezes não tem tempo suficiente para se dedicar àquilo e acaba que você tem um setor com 43 mil escolas muito pulverizado e pouco profissional. Então foi isso. E aí eu entrei de cabeça com tudo e a gente aos pouquinhos foi organizando a casa. No início a gente vendia o almoço para pagar a janta. Foi difícil, eu lembro que na primeira campanha de marketing a gente não conseguiu bater as metas de receita, não tinha dinheiro para pagar a campanha. Então assim, foi difícil. E a sua esposa que tinha casado com um funcionário do mercado financeiro. Levou um diretor de uma escolinha que nenhuma amiga conhecia. Engraçado, que ela foi a que mais apoiou. ela falou, olha, se você acha que isso é o melhor para você, se é isso que seu coração está mandando, a gente está junto. Então, a gente já tinha 10 anos juntos, tem mais 15 agora. Então, 25 ao todo juntos, ela é super parceira. Diferentemente de várias pessoas que acharam que eu estava louco, ela falou, segue o coração, você acha que é isso, é isso, vamos embora. casou com a pessoa certa mesmo, que estava ali com você, parceira mesmo. Em que momento, então, que vira o grupo Eleva? Antes da gente chegar no grupo Salta, vamos contar a história do grupo Eleva. Como que isso aconteceu? Legal, Mari. Então assim, isso foi em 2008, a gente começou a crescer. Eu comecei a ver uma série de oportunidades de abrir novas escolas, ou de eventualmente comprar escolas dos outros que estavam mal geridas para a gente poder gerir. E eu comecei com o Family and Friends em 2009, a gente fez, levantou um dinheiro, lembro que a gente fez um eventozinho para passar o chapéu e tudo. E a gente continuou crescendo, crescendo, a gente chegou a 12 mil alunos, a gente saiu, quando eu cheguei lá a gente tinha uns 2 mil mais ou menos, a gente chegou a 12 mil em 4 anos, a gente cresceu bem. E aí chegou o momento que eu estava querendo alguém para ser um parceiro, para poder expandir. Estava mudando o tamanho da companhia, a gente já não tinha quase grupo com essa quantidade de alunos. E a gente começou a ser sediado também por alguns fundos, isso foi em 2011. Engraçado que um deles foi a Abril Educação, que virou da Tarpon, depois passou para a Cogni e a gente comprou faz dois anos. Então, a gente quase foi comprado e aí... O Mundo da Volta. Recentemente comprou o Mundo da Volta. Então, a gente teve algumas conversas entre elas com o Gera, que foi o fundo que depois a gente fez negócio, foi em 2011. E assim, eu queria um fundo que tivesse experiência com a educação, que entendesse o que a gente estava falando e um fundo que pensasse a educação no longo prazo. E nas várias conversas, ou o fundo pensava no longo prazo ou ele tinha experiência. Eu não conseguia ninguém que tivesse os dois. E aí, dois anos depois, eu conversei de novo com o Gera, que foi fundado pela Duda Falcão e pela Rafaela Dantas. A Rafa era da família do Opportunity. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é passe saudade, deixe saudade por onde você passar. Você passou por algum lugar e as pessoas não lembram de você dois, três anos depois, você não foi bem. Então, deixe saudade por onde passar. E aí, elas estavam querendo montar um fundo para a educação, com super propósito também. E aí, em 2011, quando eu conversei com elas, elas acabaram comprando um concorrente meu no Rio, que era o Elite. E aí, dois anos depois, a gente resolveu juntar as duas companhias, o Pense e o Elite, e a gente passou a ser sócio. Então, nesse momento, nasce o Eleva Educação, com o Gera vindo. O Gera, nesses dois anos, de 2011 até 2013, acumulou a experiência com a educação que eu queria, sempre tiveram uma supervisão de longo prazo. Então, as duas ótimas também. E aí, a gente montou o Eleva Educação em 2013, fazendo a integração dessas duas companhias e a gente do Pense assumindo a gestão da companhia. Era isso que eu ia perguntar. Então, qual foi o seu papel dentro dessa criação ali? Porque você é um dos fundadores do Grupo Eleva. Como que você participou dessa amarração? Então, o que a gente fez? A gente já vinha conversando há dois anos. tanto a gente do Pense com o Gera. E aí, quando a gente decidiu juntar as duas coisas, o Gera botou dinheiro, aportou o ativo, Elite, e a gente aportou o Pense. Então, eu passei a ser sócio do Eleva. As ações que eu tinha do Pense foram convertidas em ações do Eleva, eu e meus sócios. E nesse momento, eu passo a ser o presidente do grupo. E a Duda, que estava no Gera, que esse fundo de investimento, desceu para tocar junto comigo. Então, a gente passou durante nove anos no modelo de co-CEO. Foi ótimo. A gente acabou alavancando mais ainda a companhia. E desde o início, a gente se preocupou muito nessa integração. Muita gente pergunta, Bruno, o que foi o momento mais difícil? Foi essa integração. Porque eu vinha do Pense, um monte de engenheiro, super racional, era número para tudo. Até hoje, a companhia é métrica para todos os cantos, de QPAs para tudo que é canto. E o Elite era uma gestão muito mais emocional. De você mostrar para o aluno que ele pode chegar lá. E não tinha muita métrica, não tinha muito número. Eram modelos de ensino diferentes também? Não eram modelos de ensino. Eles interessavam a mesma coisa. Eram escolas preparatórias para o vestibular. Mas, assim, o jeito que você preparava o seu aluno, o Elite, e o jeito que você geria a companhia também, não é só preparar o aluno não. Vou te dar um exemplo. Em termos de fazer margem na companhia, eu podia ter uma sala com 30 alunos ou duas salas com 16 alunos. Eu teria 32 numa, 30 na outra. Em termos de margem operacional, é muito melhor você ter uma de 30 do que duas de 16. O Elite escolhia duas de 16 porque dava mais aluno. O Pence escolhia uma de 30 porque já era uma quantidade bacana de alunos, mas ficava uma companhia mais saudável. Então, tinha um pouco desse... O driver, os drivers eram um pouco diferentes. E na hora de você motivar o aluno, o Pence se motivava de forma muito racional, do tipo, você está nesse tira aqui, se você quer passar aqui, você tem que fazer mais tantos pontos e você estudar isso, 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 o Elite era muito mais trazendo exemplos de ex-alunos para poder motivar. Você consegue chegar lá, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Então, um era mais no discurso, o outro mais na técnica, eu diria. Mas eram super competidores, competiam pelos mesmos alunos. Cara, e acabou que assim, quando a gente faz essa fusão, era uma competição grande, era tipo um Vasco e Flamengo, um Coríntios e São Paulo, alguma coisa assim. E de repente, o presidente do Flamengo passa a ser o presidente do Vasco, também. então foi bem difícil. Eu lembro que na minha primeira conversa com meus novos colaboradores ali, o ex-diretor do Elite, que hoje é um amigaço meu, ele virou, eu virei para ele e falei assim, ah, Rafa, e esse momento, como é que está sendo para você? Como é que você está se sentindo? E ele vira para mim, eu estou muito preocupado com a ética do grupo com você à frente. Um cruzado de direita já assim, que eu tive que arrumar. Numa reunião aberta com todo mundo. Uma reunião aberta, sim. Eu falando com os meus novos diretores ali, sendo apresentado como o novo presidente da companhia. E aí, assim, a gente... Eu errei bastante também no início, era 10 anos mais novo, 10 vezes mais arrogante do que hoje. Então, o que a gente fez? A gente meio que atropelou a cultura do Elite. O que eles estão fazendo está errado. Vamos botar a gente do Pense para cuidar do Elite. Só que a comunicação era diferente, era tudo diferente. E acabou que a gente foi bem mal no primeiro ano. Então, assim, foi um momento difícil, porque a gente tinha levantado dinheiro, o Gera tinha captado com investidores. A gente tinha acabado de fazer um negócio que seria muito legal e no primeiro ano já não foi o que a gente esperava que fosse. Porque simplesmente o que a gente falava não era entendido. Falavam línguas diferentes. Exatamente. Eu tive um aprendizado gigante na minha vida, porque até então, eu só queria gente parecida comigo no time. O cara tinha que ser, ali, academicamente bom, notão, provavelmente ex-aluno da gente, e assim vai, que era mais ou menos o padrão da nossa diretoria. E acabou que, a parte boa é que quando a gente erra, a gente percebe rápido. Eu falo muito isso aqui, a gente tem que acertar mais do que errar. Não pode cometer o mesmo erro duas vezes. Errou, aprende e faz diferente. E não comentei nenhum erro que tire a gente do jogo. Então, quando eu vi que a gente estava errando, com oito meses de integração africana, tudo que a gente fala não dá certo. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguém do elite e vou botar de chefe do elite, alguém que entenda o que a gente fala, e essa pessoa vai ser o porta-voz. E o engraçado é que, aos nossos olhos, aquela pessoa não era uma pessoa top, um executivo top, que a gente teria necessariamente no time. É engraçado que hoje eu botaria esse cara em qualquer time. Então, é que a gente muda. E eu falei, bom, assim, e muita gente conta, Bruno, você está maluco, botar esse cara, é o único jeito de entender a gente aqui. E foi ótimo, porque quando a gente botou, ele comprou a gente, ele entendia que a gente poderia agregar, mas vocês estão fazendo tudo errado. E nesse momento, foi uma virada de chave gigante. Hoje o elite é a nossa maior rede, acho que talvez a maior rede privada do Brasil, são mais de 40 mil alunos só no elite. Um sucesso absoluto, uma excelência acadêmica gigante, resultados ótimos, e como negócio também, muito bacana. Então, nesse início, que a gente teve essa dificuldade gigante, a gente sempre se preocupou, desde o primeiro dia, em fazer uma companhia única. Mesmo back-office, mesmo sistemas, mesmo tudo, que dão um trabalho, assim, desgraçado. E quando eu pergunto assim, a Bruno, qual é a barreira de entrada no setor? Para mim, a gestão escala por isso. Se você sair comprando um monte de escola, é só fazer cheque, não é difícil, mas como é que você coordena isso tudo? E faz uma amarração para você conseguir escalar? Tanto que tem muita escola que tem ali mil alunos, a gente fala assim, não quer vender? Não, não quero vender nunca, meu sonho é fazer aqui 20 mil alunos. O cara chega ali com 3, 4 mil alunos, puxa e fala, liga, Bruno, chegou na hora de vender, porque assim, cara, está muito difícil, é muito problema, eu já não consigo, porque a gente foi construindo ali ao longo do tempo, apanhando muito. A vantagem hoje é que a gente tem um book do que não fazer, são 15 anos colecionando erros, então assim, depois você erra tanto, na hora você aprende para serrar menos. E nos últimos anos, vocês também fizeram algumas mudanças muito importantes, então acelerando aí um pouco no tempo, chegando até 2020, mais ou menos, acho que vale a pena a gente falar do ano de 2020, que foi um ano muito particular para todo mundo, mas vocês tinham planos também de IPO, então como que foi chegar, a chegada do ano 2020 para vocês? Bom, começou pandemia, assim, aquele Deus nos acuda, a gente não sabia o que ia acontecer, parte boa, que a gente sempre teve muita coisa online, então assim, com duas semanas de pandemia, nós já estávamos tendo aula de casa normalmente, então, a equipe de TI, de pedagógica, assim, vararam umas seis, sete noites seguidas ali, botaram o negócio de pé, então assim, operacionalmente falando, foi um ano assim, obviamente difícil, muito diferente, mas eu acho que no relativo a gente conseguiu entregar muito, até que no pós-pandemia, o índice de matrículas nosso foi muito forte, acho que um pouco por isso, pela nossa entrega durante, mas falando da empresa em si, a gente quando, meio de 2020, início de 2021, a gente estava pronto para fazer o IPO, e surgiu um deal para fazer, a gente tinha um negócio de sistema de ensino, que é a venda de, é como se fossem livros com vários suportes online, com vários outros serviços agregados, que vocês têm duas companhias abertas hoje, a Arco e a Vasta, na verdade, a Arco acabou de fechar o capital, mas, que é um ótimo negócio de tudo, só que assim, eu tenho uma matriz aqui, de como é que a gente entra e sai dos negócios, que é, um, que impacto a gente dá, a missão do grupo, do grupo salta, do antigo Eleva Educação, sempre foi, transformar vidas por meio da educação, então, é transformar vidas e o Brasil, a gente quer dar um impacto no país, então, sempre tem um driver de impacto, um driver de excelência, barra qualidade, então, eu tenho impacto, eu estou fazendo bem feito, eu tenho um diferencial de longo prazo nesse negócio, e o terceiro, sim, é uma empresa com fins lucrativos, então, qual o retorno, que eu vou dar para o meu acionista, para o meu, qual o retorno sobre o capital investido aqui, então, são as três coisas que a gente olha, e quando eu olhava para essa parte de sistema de ensino, a gente tinha players como arco e vasta, já aberto naquela época, com um milhão de alunos, um milhão e pouco, a gente tinha 200 mil alunos, eu não via tanto diferencial no nosso produto, e eu não achava que a gente ia ganhar um jogo naquele produto, então, quando a gente olhou assim, bom, tem gente aqui fazendo bem, tão bem quanto a gente, nem melhor nem pior, como é que eu vou ganhar um jogo, se eu tenho menos escala e tudo, era um lugar, em que as valuations estavam bastante altas, em um lugar em que assim, o impacto que a gente ia dar, eles iam dar muito parecidos, então, quando a gente olhou, vantagem competitiva, não tinha, impacto, a gente fazendo não ia dar mais do que se alguém fizesse, eu olhava assim, o retorno financeiro, daquele momento que a gente viu, de sair de sistema, que não agregava nada para a gente, e eu não ia ganhar esse jogo, e com a oportunidade, de quase que ao mesmo tempo ali, comprar as escolas da Cog, aquelas escolas que tentaram comprar a gente lá em 2011, que a gente sempre achou as escolas muito boas, e que a Cog estava com uma quantidade de negócios muito grande, tinha acabado de abrir o capital da Vasta lá fora, focando em sistema de ensino, eles não tinham tido tempo de olhar tanto para essas escolas ainda, era quase que um side business para eles, e para a gente parecia fazer muito sentido, então, a gente decidiu dobrar a aposta nas escolas, e sair do business desse sistema de ensino, não foi uma decisão fácil, não foi mole que eu vencer o conselho também, porque a gente tinha que abrir mão do IPO para isso, acho que esse é o pensamento de longo prazo, que eu sempre preguei, a gente sabia que a gente estava abrindo mão de um IPO, que para a gente sempre foi um início, não foi um fim de nada, então, a gente pode adiar esse início, em prol de um negócio que faz sentido para a companhia como um todo, eu acho que trazendo as escolas, o impacto também gigante, e eu acho que em escolas, depois de 15 anos, aquela regra das 10 mil horas, acho que a gente já tinha, rodagem aqui, time, tracking record, tinha mais de 60 integrações nas costas, para poder botar um cara que era metade da nossa receita para dentro, então, a gente fez essa decisão de abrir mão do IPO, e vamos com tudo, para cima desse deal, e foi ótimo para a gente, acho que, hoje a gente tem 120 mil alunos, com mais de 2 bi de faturamento, e a gente conseguiu com o ativo da COG, trazer, acho que quando a gente faz NPS com as famílias, quando a gente vê satisfação dos colaboradores, da antiga saber que era essa empresa, tudo subindo, a gente conseguiu integrar, foram 42 escolas, em 7 meses, então, recorde de nossa integração também, tudo nos mesmos sistemas, falando a mesma língua de tudo, então, a gente ficou bastante satisfeito, e aí em 2021, a gente faz mais um movimento estratégico importante, a gente tinha, dentro do nosso negócio, a gente tinha, o que a gente chama de, escolas de excelência, a gente tinha as escolas globais, que eram as escolas ali, com ticket, entre, a partir de 4 mil reais, chegando a 7 mil reais, e eram dois negócios, assim, aqui estava a maioria da empresa, 80%, 85% do faturamento estava aqui, e eram negócios que não tinham tanta sinergia, públicos diferentes, aqui, nessas escolas de excelência, a gente tinha muita sinergia, porque tinha muita coisa parecida no Brasil inteiro, embora você opere com marcas diferentes no Brasil, o backbone é muito parecido, e aqui você tinha, um negócio mais particular, e a gente criou esse segmento global em 2016, acho que a capacidade de execução do time, muito forte, a gente falou assim, bom, vamos criar uma escola de referência, e a gente demorou um ano e meio, da ideia, até o primeiro aluno entrar, foi bacana, que a ideia inicial, era ser uma referência para o sistema de ensino, a gente tinha a meta de 120 alunos ano 1, 240 ano 2, 360 ano 3, o ano 1 a gente teve 300 alunos, o ano 2.100, o ano 3.400, superou toda e qualquer expectativa, existia um mercado, existia, e era meio desafiador, porque era você montar uma escola, do zero, na zona sul do Rio de Janeiro, que era super tradicional, onde Santo Agostinho, Santo Inácio, escolas muito boas e muito fortes ali, essas escolas de um lado, e de outro lado, americana, britânica, das escolas internacionais, que pegavam o outro espectro do público, então assim, o que a gente quis, era fazer uma escola brasileira, bilíngue integral, então a gente conseguiu reunir o melhor dos dois mundos, e montar um produto, né, um mérito muito grande da Duda, né, como eu falei, que foi, co-assiou comigo até o ano passado, então assim, fez um trabalho lindo, brilhante lá, e acabou que o negócio deu tão certo, que o que era para ser, né, uma escola de referência para o sistema de ensino, passou a ser um business, e chegou no momento, em que a gente queria internacionalizar, e a gente falou, bom, não dá para a gente ter uma escola, né, que a gente prega que ela seja global, que os alunos tenham experiências globais, se a gente só está aqui no Rio, né, estava indo para Brasília, Recife, mas Brasil só, a gente começou a olhar para fazer coisas fora do Brasil, né, comprar escola na Europa, comprar e tudo, e assim, a gente tentou uma, perdeu, a especial de câmbio era grande, então assim, todo mundo falando em euro, a gente no real aqui, para tomar dívida em euro, e tudo mais complexo, a gente olhou os Estados Unidos e tudo, e viu assim, olha, não está mole, a gente, né, sair daqui nesse tripé, né, de impacto, qualidade, ganhar o jogo, retorno, e aí, com um dos players que a gente conversou, né, a gente perdeu para ele uma aquisição, e depois perdeu outra, né, ele veio falar com a gente, a gente falou, quem sabe a gente vira sócio aqui e tudo, tenta ver, porque esse cara tem escolas muito boas no mundo inteiro, até para os nossos alunos poderem fazer intercâmbio e tudo, e acabou que a conversa foi evoluindo, né, e a gente acabou decidindo vender, né, ele queria controle e tudo, e assim, e a decisão da venda, né, foi muito também nesse tripé, a gente acha que para os alunos, né, você ter acesso a uma rede internacional, né, bastante top, foi muito bom, né, a gente conversa hoje com os pais, todo mundo muito satisfeito também, acho que a gente fez um bom trabalho, mas tem que ter humildade para reconhecer, até onde você consegue chegar, acho que a gente passou o bastão para alguém, né, que tem tudo para fazer melhor que a gente, então esse lance de impacto, né, de excelência, a gente dava o check, né, assim, em termos de mercado, né, essas escolas que a gente atua, que é entre ali 700 reais hoje em dia, até 3.500 reais mais ou menos, né, é onde está o Granditam, o Total Addressable Market aqui, é bem maior aqui, né, é onde você tem um crescimento muito maior, né, então, e como não tinha sinergia entre os dois business, a gente achou que faria sentido sair, e dar foco total aqui, né, então foi uma decisão muito por foco, e por qualidade da escola em si, acho que a gente criou uma coisa muito bacana, a gente movimentou o mercado do Rio de Janeiro, acho que as escolas se mexeram depois que a gente criou o produto, então o impacto estava dado, né, então, e aí foi isso, então a gente sai de sistema, sai da parte global, e dobra a aposta nesse segmento, né, que é o maior que tem, com mais escala, né, e acho que hoje a gente consegue fazer bastante diferença também. E com a saída, a venda também dessa, desse colégio, desse negócio, a empresa também muda de nome, né, então foi por isso que vocês viraram, deixaram de ser eleva, educação, e passou a ser grupo salto. A gente tinha um sistema de ensino eleva, né, olhando depois você pensa, maluquice, né, mas na época fazia sentido, você tinha um sistema de ensino eleva, você tinha a escola eleva, que era a escola de referência do sistema de ensino eleva, e o grupo se chamava eleva. Aí a gente vende o sistema com o nome eleva, vende a escola com o nome eleva, aí não fazia sentido ter um grupo eleva, a gente ser dono de um grupo eleva, com outras escolas, sendo que tem uma escola chamada eleva, e um ensino chamada eleva. E a gente fez essa mudança de nome, final do ano passado também, passando a se chamar grupo salto-educação, né, mas com os mesmos valores, com os mesmos princípios, com as mesmas pessoas, todo mundo apaixonado por educação, querendo construir para o longo prazo. E qual que é o retrato hoje do grupo? Quantas escolas vocês têm? Quantos alunos? Quantos funcionários? Qual o faturamento? Qual que é o retrato atual? Legal, Mário, hoje são 120 mil alunos, a gente hoje é o maior do Brasil disparadamente, provavelmente o maior do mundo, a gente divulga alguns números, o James estava em 115 mil, a gente está certamente entre os top 3 do mundo, são 17 mil colaboradores, bastante gente, bastante responsabilidade, escolas são 192, toda hora a gente faz alguma aquisição, então esse número é um pouco... É, o número que eu tinha aqui já está desatualizado. O time de remenade e expansões deve estar assinando alguma coisa por agora, então enquanto a gente está falando aqui, tem alguma coisa rolando. Faturamento, a gente 2 bi esse ano, ano que vem a gente já cresce bem também. E é isso, são os principais números da companhia. E vocês estão em todas as regiões do Brasil, onde vocês estão mais concentrados hoje? A gente está em todas as regiões, não ainda em todos os estados, a gente tem a meta de pintar o Brasil inteiro. A gente começou muito forte no Rio, do Pense e do Elite, mas hoje o Rio é menos de 30% do faturamento. Então a gente já está bem dividido no Brasil como um todo. A gente tem uma marca nacional, que é o Elite, essa marca tour no Brasil inteiro com esse mesmo nome. A gente tem marcas de middle ali, o Elite endereça a excelência acadêmica muito fortemente, então concursos, vestibulares e tudo. É bem assim, muito forte para isso. Aí você tem o Middle, que tem marcas diferentes em cada estado, que também endereça não só o vestibular, mas você tem outras pegadas, um campus um pouco mais sofisticado, você entra com uma parte de maker, você entra em algumas unidades com bilinguismo, tem um sócio emocional muito forte também. E você tem o que a gente chama de Middle High, que o ticket vai variar entre dois e pouco e três e pouco, que é o nosso último segmento hoje, depois que a gente vendeu o Global, que você vai endereçar bilinguismo, você vai endereçar a mesma excelência acadêmica que eu tenho no Elite, eu vou ter aqui, mas eu agrego alguns componentes. Então o campus certamente vai ser em lugares mais nobres, você vai ter esse bilinguismo que eu falei, você vai ter um sócio emocional muito forte, você já vai ter eventualmente uma preparação para fora opcional, então enfim, você vai agregando serviços conforme você sobe nesse... Mas acho que o legal é assim, a gente é completamente espalhado sócio-geograficamente no Brasil, você vai ter escolas de diferentes camadas do norte ao sul do país. E você falou do pessoal lá da equipe de M&A que deve estar assinando alguma coisa, então qual que é a estratégia de expansão do grupo? Quantas escolas vocês devem abrir ou comprar para esse ano, para os próximos anos também? Quais são os planos de crescimento? Historicamente, o que a gente faz? A gente tem uma área de fusões e aquisições, que são para deals um pouco maiores, e basicamente o que a gente procura são marcas fortes em lugares em geral em que a gente não está. Por quê? A nossa estratégia é essa, você compra uma marca forte, que tem uma cultura de excelência ali, aí a gente entra, treina aquelas pessoas e escala o negócio. Então, eu dou o exemplo do Alfa, por exemplo, que a gente comprou em 2016, no Paraná, interior do Paraná em Cascavel, uma cidade do interior do Paraná, a gente comprou o Alfa com 2 mil alunos, em 2016. Então, a gente compra uma marca que localmente era forte, e isso é um negócio muito engraçado. Provavelmente, você nunca ouviu falar em Alfa. Você vai no interior do Paraná, só se fala em Alfa. Então, as marcas de escola não viajam no país, isso é um negócio engraçado. Por isso que a nossa estratégia é ter marcas fortes localmente. Então, a gente compra o Alfa em 2016 e começa a expandir organicamente, abrir Greenfields, que a gente chama, que é pegar um terreno e levantar uma escola, ou um Brownfield, que a gente chama, que é comprar uma escola que não tem marca forte e troca a marca dela para a nossa marca local. Então, hoje o Alfa tem 12 mil alunos, por exemplo. A gente, de 2016 a 2023, a gente sai de 2 mil para 12 mil alunos. Então, o time de M&A comprou o Alfa, o time de expansões entra em campo, mapeia as regiões para poder abrir novas unidades do Alfa. Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Então, historicamente, Mara, a gente faz de 2 a 3 M&As por ano, desses menores. E a companhia está pronta para abrir organicamente 25 a 30 unidades por ano. E é esse o plano para os próximos anos também? Esse é o plano para os próximos anos. Se olhar o nosso business plan, é basicamente isso. Você tem alguns deals, tipo esses que a gente fez com a Cog, que não estão em lugar nenhum, mas que a gente fala. Tem vários players grandes, a gente conversa com todo mundo. O setor tem se movimentado muito, apesar de ainda ser muito pulverizado. De novo, a gente tem 120 mil alunos de 8 milhões de alunos em escolas privadas. Então, apesar de ser o maior player, é um share muito pequeno ainda. E você vê espaço para consolidação nesse setor? Com certeza. Deve acontecer aí nos próximos anos? O que vocês imaginam? Eu acho que sim. É porque como ele é muito grande, diferentemente de educação superior, que você tinha players grandes, então um deal você já consolidava mais fortemente. Aqui são deals menores. Então, a gente comprou a Cog na, por exemplo, a gente quase dobrou o nosso market share, mas ainda assim, ainda é muito pequeno. A gente tem 2% de share, se botar até chegar num mercado consolidado, que você vai dizer, ah, 2, 3 players com 20% de share, vai tomar muito tempo ainda. Eu acho que isso que é a beleza do case, que a gente pode continuar crescendo durante muito, muito e muito tempo. Eu acho que a gente conseguiu montar aqui quase que uma máquina de achar boas escolas, conseguir integrar essas escolas no grupo, oferecendo mais serviço e mais qualidade para os pais. Os sócios que fizeram negócio com a gente até hoje, eu brinco quando eu vou fazer algum negócio com alguém, quando eu quero convencer alguém a vender para a gente, eu falo, ó, está aqui listo de todo mundo que já vendeu para a gente. Lista, nome e telefone. Liga para qualquer um que você vai ver o que é vender para o Grupo Salto. Então, a gente tem essa relação muito próxima e muito legal também com os ex-sócios de escolas que venderam para a gente ou de alguma maneira se associaram com a gente. Agora, esse crescimento todo, esse plano de expansão que vocês têm, tem um custo alto também, né? De onde vem esse dinheiro? Vem de caixa próprio? Vem de fundos? Vem de um possível IPO também? O que está nos planos? A gente tem dois fundos, a gente tem o Gera na base, que tem os LPs do Gera, são famílias de super longo prazo, famílias importantes até aqui para a história dos negócios no Brasil. E assim, a gente tem também o Abupinx, que entrou com a gente em 2017. Então, sempre foram super apoiadores da gente. Hoje, a companhia gera muito caixa, então a gente usa o caixa inteiro para reinvestir nos negócios, quer seja na qualidade pedagógica, quer seja nessa expansão. Mas assim, é natural que com esse tamanho, e também assim, são fundos, e fundos têm entradas, têm saídas, enfim, todo mundo, os investidores. Então, acho que o processo de IPO é um processo natural. A gente não está com pressa, a gente está super pronta a companhia, os processos todos a gente faz como se fosse uma companhia aberta, tudo. Então, assim, acho que aparecendo o momento certo, acho que faz sentido, porque também passa a ser uma moeda de troca. Quando você vai fazer aquisição e tudo assim, tanto para chamar capital, você consegue fazer agora, início do ano, o mercado fechou completamente, a gente tinha alguns rios super bacanas para fazer, mas eu não tinha dinheiro. Talvez se eu fosse aberto, conseguiria levantar muito rápido. E aí, assim, crédito em bancos, os bancos fecharam tudo. Então, assim, passou um período que eu deixei de fazer algumas coisas que eu acho que seria um super crédito para a empresa como um todo. Então, assim, acho que você ter o capital aberto, você tem uma moeda de troca, você dá liberdade para cada acionista decidir o que quer fazer e você ganha muita velocidade para esse crescimento também. Então, acho que vai ser um caminho natural, sem pressa, no momento mais adequado. E pensando na sua trajetória toda, Bruno, e também na trajetória do grupo, qual foi o momento mais difícil para vocês? Como que vocês superaram? Foi a primeira integração? Foi pandemia? Eu acho que a integração do Elite foi bem difícil. A pandemia, eu acho que deu mais medo do que, de fato, foi difícil na operação. Eu não sei se é porque passa o tempo e a gente esquece. Mas, assim, eu tenho mais trauma da integração com o Elite, que foi quando a gente aprendeu muito. E foi ótimo, porque depois vieram mais de 70 integrações e a gente aprendeu muito com aquela. Mas foi difícil. A gente espera que não venha nenhuma pandemia mais também. Por favor. E o dia com a Cogna também, aí, particularmente, para mim, eu sofri bastante, porque era negociar com a Cogna de um lado, com o meu conselho do outro, e, assim, nenhum dos dois estava satisfeito nunca. Eu chegava lá com o Galindo na Cogna, conversava ele de jeito nenhum. Eu chegava no meu conselho e falava a mesma coisa e de jeito nenhum também. Então, assim, cabeça que esvaziou, apareceu um buraco aqui. Foi um período que, particularmente, não foi fácil. Mas valeu a pena. E foi quanto tempo de negociação? Ah, foram, assim, foram seis a oito meses negociando ali. No meio da pandemia também. Então, assim, não foi muito fácil. Estava meu terceiro filho nascendo, então, tudo junto ali, misturando. Sempre acontecendo coisas ao mesmo tempo, né, Bruno? E, legal. E a gente já... Bom, a gente já está conversando há bastante tempo, né? Mas como você é um professor, você está aqui trazendo várias lições. Queria que você desse um conselho. Qual conselho você daria para quem está começando agora ou para quem quer trabalhar no setor educacional ou empreender nesse setor também? Eu acho, assim, né, pensando, olhando para trás, o que eu gostei de ter tido e não tive. Acho que, assim, você tem que ser mais cara de pau. Eu tinha muito medo de falar com as pessoas. Eu tinha um pouco de vergonha. E, assim, todo mundo está super acessível hoje em dia. Às vezes, você vê alguém de sucesso e fala, pô, esse cara é muito legal, eu quero tanto poder falar com ele. Corre atrás e você vai conseguir chegar nele. Então, durante muito tempo, eu quebrei muita pedra sozinho, olhando muito para dentro. E acho que o Gera trouxe muito isso e abriu muito essa cabeça de, não, a gente pode atingir quem a gente quiser. Vamos fazer benchmark, vamos fazer isso. Então, acho que tem uma coisa que é aprende com o erro dos outros, né? E ter mentores é ótimo, assim. Ter pessoas com quem você possa conversar mais experientes para trocar uma ideia facilita muito o caminho. E aí, depois, aquilo de sempre, né? Acho que eu nunca vi um empreendedor pessimista, então, otimismo, assim, né? Empreendedor de sucesso pessimista, você não conhece. Então, eu sempre fui muito otimista também. Então, eu daria a dica de otimismo, né? Sempre fazer as coisas muito bem feito. Vai fazer um produto, faz o melhor produto possível, sabe? Assim, foca muito na qualidade daquele produto, né? E a terceira e última, humildade. Para você reconhecer os seus erros, para você trazer gente melhor que você para o time, né? Porque, às vezes, você é muito arrogante, você não aceita ninguém brilhando perto de você. E, assim, se você for otimista, fizer bem feito, né? Dar o máximo de você, que quase sempre vai ser o suficiente, você tiver humildade para trazer um time bom e dar pista para esse time brilhar, dificilmente vai dar errado. Você falou do grupo, do fundo Gera, né? Que é um fundo que investe em vocês. E um dos acionistas desse fundo é o Lehmann, né? Que é uma pessoa, referência na educação também. Então, tem essa proximidade ali com essa pessoa também, né? Pessoa bastante, sim. O Jorge abriu muitas portas para a gente, assim. Acho que, desde o início, ele foi um super apoiador. O mais engraçado, assim, é que, no início, né? Quando a gente montou o Eleva, a gente ia para a reunião com ele, esperando ele falar o que a gente tinha que fazer. E tudo que a gente falava, ele, acho que se vocês acham essa direção, vamos assim. Eu estava sempre naquela expectativa. E depois a gente foi, né? Eu, o Duda, a Rafa, assim, a gente demorou para entender que ele estava ali para apoiar o que a gente quisesse, que era a gente que estava tocando a companhia, que, embora fosse aquela figura, assim, a gente era proprietário do que a gente queria ali. Então, assim, tudo que a gente precisou de apoio e tudo, assim, fazia muita diferença. A gente ia fazer benchmark em Harvard. Você ligava, ah, aqui é o Bruno que iria fazer benchmark em Harvard. Ah, ok, ok, vamos ver uma agenda aqui. Uma vez, duas vezes, três vezes. Aí você liga no Jorge. Jorge, poxa, será que a gente... Ah, não, espera aí. Olha, o chefe de educação de Harvard está esperando vocês a só falar a data que vocês querem ir. Então, assim, né? Ficou muito mais fácil de você construir as coisas, de você aprender. Então, isso que eu falei de você chegar em qualquer canto, ajudou muito, porque o mundo abre. Você acessa quem você quiser, a hora que você quiser, e essas pessoas têm sempre alguma coisa muito legal para falar para você. Tem que empurrar a porta, às vezes, né? Para conseguir abrir, mas... Exatamente. Legal. E, Bruno, antes de fazer a minha última pergunta, na verdade, eu queria perguntar para você o que você enxerga do setor de educação mesmo, da educação como um todo. Porque esse... Acho que é um dos setores mais antigos do mundo, né? De educação. E, até pouco tempo atrás, ele era feito de uma maneira muito igual, né? As crianças sentadas em sala de aula, um professor repetindo as coisas ali, as crianças anotando. O que você enxerga para a educação no futuro? Qual que é a sua visão? Legal, Mário, é assim. Bom, a gente passou por uma pandemia que todo mundo achava que ia voltar completamente diferente, né? E, se você olhar a escola hoje, a maioria delas é igualzinho, antes da pandemia, que é igualzinho a 80 anos atrás. Então, assim, eu acho que, cada vez mais, o sócio emocional vai ser valorizado. Eu acho que isso não dá para voltar atrás. Acho que a pandemia mostrou isso. A gente já tinha um currículo sócio emocional desde 2014. E eu acho que, assim, o professor hoje, né? que dá apenas o conteúdo, ele não tem a turma na mão e ele não vai engajar ninguém. Hoje, assim, se você não perceber a diferença entre as pessoas, tem um aluno que aprende mais de um jeito, outro que tem que falar de um jeito diferente, até a gente gerindo equipe. Eu tenho hoje gente que reporta para mim, tem um que eu falo de um jeito, tem outro que eu falo de outro. Um que eu sei que se eu falar mais grosso, ele atende. Outro, se eu falar mais grosso, ele espirra. Então, assim, né? Educação é igual, né? As pessoas aprendem de maneiras diferentes, se motivam por coisas diferentes. Então, eu acho que esse sócio emocional e como você motiva vai estar muito no cerne dessa questão. Eu não acho que essa parte de online, para a educação básica, tá? Vai dominar o negócio, né? Acho que a gente teve várias iniciativas, várias startups disso, mas, assim, né? A escola se faz no pátio, né? É naquela briga com o amigo, é naquela discussão, aquele puxão de cabelo e tudo, que a vida te ensina muito. Então, o socializar é muito importante. Eu tenho, assim, hoje, discussão na minha cabeça, eu li um livro esse final de semana, Generations, né? Falando dez gerações, desde os Silence até a geração alfa agora, né? E, assim, acabei de levar apavorado, né? Já tinha uma questão forte com uma rede social e tudo, índice de suicídio, de problemas psicológicos, aumentou muito, né? Então, assim, já estou bombardeando a minha equipe pedagógica lá para falar o que a gente pode fazer nisso e tudo. Então, assim, quando eu olho para a frente de educação, eu acho que vai sair daquilo de você dar conteúdo, 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 que muitas escolas ainda são assim hoje. De decorar páginas que nem você decorava. Exatamente. Exatamente, aquele negócio. E caminhar muito mais para abrir o horizonte do aluno, as possibilidades que você pode dar para ele. Assim, exemplo nosso aqui, a gente montou 60 eletivas no pós-pandemia. A minha escola continuou a mesma pegada e tudo, mas a gente agregou muito ao currículo, com a parte online. Então, eu tenho 60 eletivas, desde investigação criminal, história do esporte, direitos da mulher, uma série delas que os alunos escolhem. Então, o online, você precisa ser automotivado para fazer. E você se motiva quando você escolhe. Então, assim, se você pensar há 10 anos, você não podia fazer isso, porque o teu currículo era matemática, eu fiz aqui uma historiografia portuguesa. Então, acho que uma expansão de currículo vai acontecer, muito vindo dessa parte online, que te dá escala para você fazer isso. um foco no sócio emocional e um foco na motivação e saúde mental dos alunos. Acho que você shifta um pouco de só conteúdo, é mais o como do que o quê. E até então é muito o quê unidirecional. Então, é como eu vejo um pouquinho para frente, é como eu estou direcionando as nossas escolas aqui. Legal. E para finalizar, então, Bruno, qual livro você indica, ou quais livros, né, ou série, ou filme também, você indica para quem está acompanhando a gente? Olha, assim, tem isso que eu acabei de ler, que eu gostei bem, tá? É o Generations, não é o do Neia, da... é... Twenge. É Jean Twenge, é Marie Twenge, que é bacana, que fala muito desse conflito de gerações, que você consegue entender também. Hoje eu tenho professores da geração Y e X dando aula para alunos Z e Alpha. Então, como é que eu motivo isso? Como é que eu treino esse cara do X e Y para poder motivar o aluno? Então, tem um negócio muito bacana, assim. Gostei bem. Tem dois que eu reli recentemente, são dos mesmos autores, que é do Chip e do Dean Hitter. Um é Made to Stick, que é como você passa a mensagem. E o outro é Power of Moments. Não são livros novos, mas são livros ótimos, assim, para você passar a mensagem, fala muito de contar a história, botar uma carga emotiva para você, para a mensagem grudar na cabeça. Então, quem dá aula, quem tem equipe, para você inspirar mais e tudo, é muito legal. Vale para a vida pessoal também. Em casa também, eu tenho usado muito com as crianças. Como é que eles entendem o que eu estou falando? Você fala dez vezes, eles fazem dez vezes diferente. Então, como é que gruda a minha mensagem neles? São dois livros legais. E tem um que tem 20 anos, que eu também vira e mexe e releio, que é o Good to Great. em português é o do Jim Collins, acho que é empresas, esqueci em português, mas é o Good to Great, que também é assim, você fazer companhia para o longo prazo, fala muito de equipe, das decisões que você toma e tal. Eu também gosto bastante, apesar de ter 20 anos de livro. Tá certo, Bruno. Super obrigada pela participação aqui, pelas dicas todas. Anotei aqui e vou deixar na descrição do vídeo, do podcast também, para quem quiser ler. Depois eu deixo a tradução em português também. Ah, maravilha. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL